O Forte dos Ex-Magos recebeu esse nome porque foi fundado em 25 de dezembro de 1599. É esse o destino da nossa websérie de hoje, porque conhecer mais sobre a nossa história, ah, é outra coisa. Para conversar com a gente sobre esse assunto e tomar boas xícaras de café, eu estou aqui com o professor Lenin Campos, que é historiador. E eu vou começar logo com uma polêmica, professor. É forte ou é Fortaleza dos Ex-Magos? Qual é o termo correto? Então, o termo correto é forte, porque a Fortaleza exigiria mais uma bateria, mais umas paredes na frente que protegeriam e também uma conexão do forte com a cidade. Como ele é isolado, ele não pode ser considerado uma Fortaleza, ele é considerado um forte ou um fortim, porque ele não é um forte tão grande, é um forte pequeno. Não é um forte tão grande, mas é um forte que tem uma importância histórica muito grande. Muito grande, porque, por exemplo, ele faz parte de um sistema de defesa para proteger Olinda. Porque quando os piratas tentavam atacar Olinda, eles se afastavam, eles tinham que ter um porto seguro para poder atacar. Primeiro eles vão para Paraíba e se constrói o Forte de Cabedelo. E aí depois eles vêm para cá e eles ficam daqui atacando. Então, eles precisam construir esse forte aqui para afastar esses piratas holandeses e franceses de Olinda. Entendi. E, professor, o forte, apesar de a gente ir lá, achar curioso, bonito, poético, aquela estrutura toda feita de pedra e óleo de baleia, mas a construção inicial dele não foi assim. Não, a construção inicial é de Taipa, porque a Taipa resiste melhor ao ataque de canhão do que a pedra. A pedra quebra, então, enquanto a Taipa, o projétil do canhão fica na parede. Então, ele só foi, a partir de 1614, por aí, que ele foi transformado em pedra porque o lugar onde ele está, porque a maré ia retirando a Taipa. Então, ele precisava ali ser de pedra. A gente sabe do... está falando desse contexto da construção do forte, mas por ali ocorreu muita história, né? Tipo, a história de Natal passa por esse forte que já tem um formato muito curioso. É, o nascimento da cidade depende daquele forte. Tanto para afastar esses piratas que estavam na costa, porque eles estavam exatamente ali. Teve uma pesquisa, um resgate arqueológico que encontrou os portos ocupados por esses franceses, tanto na ridinha quanto ali. Então, a existência do forte é importante para proteger, senão os portugueses não seriam os donos da terra. Entendi. Então, para a nossa existência, aquele forte ali foi fundamental. É, você mencionou sobre o formato. Esse formato em estrela, ele também é interessante porque ele é um momento de transição. Os castelos medievais, eles eram todos quadrados. E aí, naquele momento, eles começam a experimentar outros formatos para garantir uma eficácia maior. Mas, para alguns, eles ainda consideram aquele um castelo medieval. Se você quiser visitar um castelo medieval, pode ir ali na praia. É mesmo? A gente pode considerar, então, um castelo medieval? Para alguns, sim, porque ele tem características tanto medievais quanto protomodernas. Elas estão começando a ser modernas. Por exemplo, as torres dele são menores. Se ela fosse medieval, seria uma torre maior. Só que, se ele fosse moderno, ele não tinha torre. Entendi. Então, ele é meio medieval, meio moderno. Porque a gente fica vendo esses filmes sobre Idade Média, sobre cavaleiros, como se aquilo fosse muito distante da vida da gente. E está bem ali. Aquelas coisas de jogar óleo em cima. Eles têm todas aquelas armas de proteção interna que matavam a gente daquele jeito. Então, a gente fica assistindo Vikings e essas séries e achando que aquilo é muito distante da nossa realidade. Mas aconteceu ali na praia. Nas batalhas, por exemplo, com os holandeses, foram batalhas sanguinárias, com um canhão sendo atirado de cima da duna para dentro do forte, até eles se renderem. Porque eles se rendem, eles desistem, dado o tamanho da tropa holandesa que vem para cá. Eram o quê? 50 soldados contra 250 holandeses. Então, a diferença era muito grande. E se não existisse o forte? É. Se não existisse o forte, a gente não tinha Rio Grande do Norte ainda, não. Que é outra coisa, talvez. Ele é nosso marco, ele é nosso início. Sem sombra de dúvida. Eu imagino que, para o desenvolvimento da cidade, o forte ali passou a fazer parte do dia a dia, de Natal, por muito tempo. Hoje, a gente só vai visitar o forte para conhecimento histórico, cunho pedagógico na época do colégio. Mas ele fez parte por muito tempo da rotina. A primeira povoação de Natal, na verdade, é ali perto do forte. A cidade é fundada aqui em cima, na cidade alta, só que as pessoas moravam ali próximo, porque os índios potiguares daqui não queriam esses portugueses aqui. Então, era bem comum deles virem e atacarem a cidade. Então, muita gente preferia morar próximo ao forte para qualquer coisa, corre de lá, fica escondido no forte até os índios irem embora. Os potiguares eram muito bravos, na verdade. Então, o forte era meio que um objeto realmente de segurança, inclusive, para a primeira população. Exatamente. Nesse período de mudanças de sociedade, o forte também passou por mudanças acompanhando tudo isso, né? Sim. Tanto essa mudança de transformação, dele deixar de ser de taipa para ser de pedra, é logo depois da saída dos holandeses. Durante as batalhas contra as tentativas de instalação da república, por exemplo, ele também é utilizado como cadeia para prender o André de Albuquerque, por exemplo. E hoje o forte guarda lá o marco que foi deixado e também tem situações históricas que tem dentro do forte, tem marcos históricos que são guardados lá, né? Sim, o marco, né? Ele está lá dentro do forte agora para proteção, né? Porque ele estava sendo destruído lá na praia. As pessoas estavam raspando, inclusive, para fazer chá do marco. Então, tem que proteger mesmo. E fica o convite aí para você, Potiguar, conhecer mais os nossos monumentos, conhecer mais a nossa história e, claro, se reconhecer através de tudo isso. Porque quando a gente se conhece, é outra coisa.